Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Estadual, many in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain in 20s Overseas bitch saying, make it rain on me I was in the trap for her, it ain't rain on me Cuidado com a vida, mano Amante já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Uma limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Compartou coleções de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão, eis a questão Just for a rap My niggas, they getting you wack I feel like I could pull them big meats Real soda, give me love in the street Not the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather, it's here like a pro boxer Kick the octa clear like a play soccer Freaking little bitch like the play doctor Mama walked in my room, seen the real show I got big girls like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like I talk Bulletproof call like I'm a monster Eu tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, eis a questão, eis a questão Estadão, o menino é silly Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rest is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain 20s Overseas bitch saying, make it rain on me I was in the trap before I had a chain on me Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano 3 da manhã com a maquina viri E eu só vazio quando fodia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Porque eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão, é a questão Just for a rap My niggas, they getting you whack I feel like Agapone, big meat Real so, they give me love in the street Like the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick that out of the clear like a play sock Freaky little bit like a play Mama walk down my room, see the real show I got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mobster Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano 3 da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra foder você Eu já acredito, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão E eu senti a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rest is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain twenties Overseas bitch saying, make it rain on me I was in the trap before I had a chain on me Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri E eu só vazo quando fodia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Completo conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É só questão É só questão Não há voltar Um搞ido só Estiquei cá Nomatão Novi Ficou Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Desacredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer E, 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 eis a questão, eis a questão There's a 2 million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil, eh? My boss, my wrist is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain, 20s Overseas bitch saying, make it rain on me Cuidado com a vida, mano, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Compartou coleções De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão Eis a questão Just for a rap My niggas, they getting you whack I feel like Agapone, big meat Real so, they give me love in the street Like the way that she feel Took her home from Brazil Home from Brazil Mayweather, it's here like a pro boxer Kick the act of queer like I play soccer Freak a lil' bit like the play doc Momma walk down my room, see the real show I got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mob Stop, stop Porque eu tenho conexões De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Ficção Na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra foder você Me já acredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tenho conexões De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Ficção Na TV Vai matar ou morrer Cré Yeah Eis a questão Eis a questão Essa é a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazilian My boss Morris just like 250 Might fly to Brazilian, pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, make it rain, 20s Overseas been saying, make it rain on me I was in the trap before I had a chain on me Cuidado com a vida, mano Amante já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida se não vai ser pra se viver Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Competeu coleções de Mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É essa questão É essa questão É essa questão Quando você chegar com o dinheiro, não stop me They call me the key Não se compara, não se compara, não se compara E você sabe Se me miras na rua Não me fales, não E você sabe Não se compara, não sei flagsissem no Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça Eu vou vingar os que me vingarão Só pra foder você Não acredito, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões Tipos de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão There's a old man in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rest is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hundreds, fittings, make it rain in 20s Overseas bitch saying, make it rain I was in the trap before I had a chain Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viria E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Just for a rap My niggas they getting you wet I feel like I... Eu sou eu de pra você E eu tenho umaš e vou Amém. 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 Cuidado com a vida, mano. Cuidado com onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. Três da manhã com a máquina viria. Eu só faço quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. São conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão. Eis a questão. Na corrente, meu relógio tem branco e rosê. Tudo um doce, uma bala de V. Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça. Me vingarão só pra foder você. Desacredito é só pagar pra ver. Quer um show é só pagar pra ver. Uma vez tentaram me enrolar. Vem meu corpo noticiado na TV. Eu tenho conexões de máfia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar ou morrer. Eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. Precisa por uma cara na Brasil. Meu braço. Meu preço é tipo 250. Mudflou do Brasil e pegou a bilhões. Digo amor para os filhos. Eu estou passando dinheiro. 100, 50, está fazendo rin 20. Pessoal na televisão. Eu estava no trato antes de fazer a caixa. Cuidado com a vida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser armadilha, mano. Eu só faço quando for dia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar, coisa não fica mais séria ainda Com o teu colecções de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Com a limão na ferida, coisa ruim vira notícia Amém. 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 Pode ser armadilha, mano Vem da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Eis a questão